O decreto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 15 de janeiro e vem gerando muitas dúvidas entre as pessoas que pretendem ter uma arma de fogo. A principal dúvida é a diferença entre a posse e o porte de armas. Saiba agora qual a diferença. A posse de arma de fogo é uma autorização para manter uma arma em casa ou no local de trabalho desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Já o porte de armas dá o direito de transportar e manter uma arma de fogo ou munições sobre a sua guarda. O delegado regional de Santa Inês, Ederson Martins, deixa claro que tanto o porte quanto a posse de armas de fogo sem a devida autorização são crime passivo de punição. Se tiver autorização para ter uma posse da arma, essa arma tem que ficar onde foi documentado para ficar, ou seja, dentro de um estabelecimento comercial ou dentro de uma residência ou dentro da sede de uma fazenda. Ele não pode transitar com essa arma, não pode colocar essa arma num veículo, não pode falar assim, ah, eu vou tirar essa arma da minha casa para levar para a minha outra casa. Não, ele tem que ter uma guia de trânsito específica para ele circular com essa arma em caso de deslocamento. E o porte seria o quê? Seria uma coisa mais aprofundada para ele poder portar essa arma na cintura em qualquer local. Claro que não haja restrição nesses locais. É importante que as pessoas não confundam essas duas coisas e não passem a andar armadas. O porte de arma, na verdade o porte de arma, a pessoa está andando armada sem a devida autorização, é crime. Sim, tanto a posse como o porte é crime, né? Então se ela tiver autorização para a posse, um registro da arma regulamentada, ela tem que ficar em sua residência. Ela saindo de sua residência com essa arma, ela está incorrendo um crime de porte ilegal de arma de fogo, mesmo a arma sendo registrada no nome da pessoa. O delegado lembra ainda que todo o processo para adquirir uma arma de fogo tem que ser feito pela Polícia Federal. A partir da assinatura do decreto, continua aí a cargo da Polícia Federal, tem que dirigir-se à Polícia Federal, tem que se enquadrar em todas as nuances aí do novo decreto, que tem que ser maior de 25 anos, não ter passagem policial, tem que fazer um curso de tiro, tem que passar por um exame psicológico, né? Ela tem que se cadastrar, tem que se enquadrar nesses requisitos para aí requerer essa posse de arma.